Busque a fatura que você deseja dividir, posso encontrar clicando em Financeiro, Recebíveis. Vou localizar o cliente digitando o nome aqui. Após localizar a fatura clique nesse botão com a seta para baixo e depois clique em Dividir. O sistema dividirá a fatura em dois partes, caso queira dividir em mais vezes, repita essa operação sempre na próxima fatura. Agora vou simular que o cliente deseja pagar apenas R$ 200 e deixar o restante para o dia 21 de fevereiro. Se eu quiser marcar a fatura atual como paga eu clico aqui. A fatura atual no valor de R$ 200 será paga e os R$ 400 restante ficará em aberto. Clique em Salvar e pronto! Veja que ficou R$ 400 em aberto, se eu for em Financeiro, Receitas aparecerá a fatura que foi paga. Posso fazer esse mesmo processo na ficha do cliente, na aba Pagamentos. Aqui em cima você pode filtrar mês, ano e faturas pagas ou em aberto. Você pode dividir, pagar ou excluir as faturas nessa aba. Você pode imprimir um extrato das faturas pagas aqui. Basta clicar nesse ícone. Por hoje é isso, até a próxima! Tchau, tchau!